Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como é que se usa o Google Flights e como é que você também pode usar essa ferramenta para achar passagens mais baratas. O Google Flights é uma plataforma que eu já uso há muito tempo, eu estou sempre viajando, sou daqueles que quando chega de uma viagem já está planejando a próxima. Então, ao longo desse tempo eu desenvolvi algumas técnicas, aprendi alguns macetes e é exatamente isso que eu vou dividir com vocês no vídeo de hoje. E a primeira coisa que eu queria esclarecer é que o Google Flights é uma plataforma de busca, não é uma plataforma de compra. Você não compra o bilhete pelo Google Flights, mas você vai ser apresentado ali uma série de opções de itinerários, diferentes preços, diferentes companhias aéreas. E aí sim, a partir do momento que você escolher a melhor opção, você vai ser direcionado para um site onde você vai fazer a compra. Em geral, o próprio site da companhia aérea ou uma outra plataforma que vende passagem. E para facilitar a visualização e o atendimento de vocês, eu vou usar aqui a versão desktop, ou seja, eu vou compartilhar a tela do meu computador para vocês acompanharem comigo. Mas tudo que eu explicar aqui, todos os conceitos, todos os macetes, também se aplicam à versão do celular. Ou seja, fique à vontade para usar tanto a versão desktop quanto a versão mobile. Então, bora para a tela do meu computador. Bem, pessoal, essa aqui é a página inicial do Google Flights. É essa página aqui que você vai ver assim que você entrar no site. Está aparecendo o Calgor aqui porque é a cidade onde eu estou e ele pega pela localização do computador. Então, ele meio que assume que você vai estar fazendo uma busca a partir da cidade de onde você está. Certamente, no seu caso, vai ser diferente. Vai aparecer a cidade de onde você vai estar pesquisando. Você também pode mudar aqui o idioma. Eu mudei para português, estava em inglês automaticamente. Apareceu em inglês, eu já mudei para português. Mesma coisa com a moeda. Ele já aparece na moeda do país onde você está e eu já mudei para real. Então, vamos começar aqui fazendo algumas simulações porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu vou começar aqui pegando um destino aleatório, um trecho aleatório, uma data também aleatória. Vamos ver Curitiba, Munique em março. Vamos ver de 13 a 19. Então, quais são as opções que ele me dá? Ele me dá todas as opções que existem com diferentes empresas, diferentes trajetos, diferentes itinerários. E você vê aqui que a melhor opção em termos de preço, e aqui eu vou falar primeiramente a questão dos preços, como é que a gente acha as passagens mais baratas, ele está me dando aqui uma opção de R$4.887. O bom do Google Flights é que a gente pode vir aqui no calendário e ele já abre aqui um calendário mostrando aonde estão os melhores preços. Ou seja, se você tiver flexibilidade e disponibilidade de ir nessa data aqui, você já vai de R$4.887 para R$4.315. Então, os preços em verde já são menores do que daquela sua pesquisa inicial e os preços em verde com o fundo verde é o menor preço, pelo menos, nesse intervalo aqui de datas. Então, a gente pode entrar aqui e a gente vai ver que a gente já fez uma economia de R$570, mais ou menos, de R$4.800 e pouco para R$4.315. E a gente vai ver também o gráfico de preços. Ou seja, aqui ele está considerando uma viagem de seis dias e você pode brincar aqui mais um ou menos um dia para ver se vai ter alguma alteração aqui de preço. Mas o que a gente vê, pelo menos aqui, todo mês de abril e até o mês de maio, ele vai carregando aqui, é que o valor de R$4.315 que a gente viu, R$4.557, esse valor aqui de R$4.315 é o menor realmente. Então, vamos ficar com ele. Tá? R$4.315. O que a gente pode fazer também? Curitiba, Munique. Se eu estou indo para a Alemanha, de repente eu posso ser um pouquinho mais flexível no meu destino. Eu posso botar, de repente, Frankfurt, eu posso botar Zurich, eu posso botar Milão. Ou seja, tudo perto ali de Munique. Porque depois, se for o caso, eu pego um ônibus, eu pego um trem. Ou seja, deixa eu ver qual a diferença de preço se eu for realmente mais flexível e colocar na ponta do lápis se vale a pena. Com isso, a gente vê aqui, ó, do dia, de novo, né, do dia 15 a 21, R$3.562. E aí, de novo, a gente pode ir aqui no calendário, no grid, e você vai ver que do dia 16 ao dia 23, vai para R$3.165. Ou seja, a gente saiu lá, o primeiro valor que a gente viu, de R$4.880 para R$365, ou seja, R$1.700 só fazendo essa brincadeira aqui. Vai seguir a mesma lógica, né? Se eu posso ter aqui diferentes destinos, vamos botar diferentes origens também e ver se a gente encontra um preço mais barato. Ou seja, eu posso, além de Curitiba, vamos botar Florianópolis, vamos botar Guarulhos, Galeão, e ver se a gente acha um valor melhor do que R$3.165. A princípio, não. A princípio, até se a gente entrar aqui no calendário, a gente consegue ver que, mesmo se a gente tiver a flexibilidade de sair de um desses destinos no Brasil, o valor de R$3.165 é o melhor. Beleza? O que a gente pode fazer agora? A gente pode monitorar esse preço, ou seja, se a gente clica aqui nesse botãozinho, e eu não vou conseguir fazer isso porque precisa estar logado no Google, ou seja, você precisa ter uma conta do Gmail, você permite que o Google te avise caso tenha alguma alteração de preço, ou seja, tanto se a passagem subir ou descer, você vai ser notificado. Mas o mais interessante também, que a gente pode ver aqui, escolhendo uma viagem de ida e volta, é saber se está um bom preço, né? Se isso é um bom preço. E a princípio, sim. Por quê? Você vê que o Google, a gente consegue te dizer que sim, que R$3.165 é um bom preço, é um preço baixo para a caça econômica. Então, você consegue verificar aqui nessas três cores, se esse é um preço bom para pagar nesse trajeto. Bem, e já que a gente falou de colocar aqui múltiplas cidades aqui na origem, vamos brincar agora um pouquinho com a opção dos múltiplos destinos. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de você, numa busca assim, de cara, já considerar vários aeroportos. Então, quando, por exemplo, eu coloco Buenos Aires aqui, ele está me considerando os dois aeroportos da capital argentina, né? Aeroparque e Ezeiza. Da mesma forma que se eu botar Nova York, ou NYC, né? Que é o código da cidade de Nova York, não é o código do aeroporto, o código da cidade, ele vai me considerar os três aeroportos de Nova York. Kennedy, La Guardia e New York. Mesma coisa para Londres, né? O código é o L e o N, mas mesmo que você não saiba o código, você digitando, e você selecionando a cidade e não o aeroporto, você vai ver aqui que você, nessa busca, ao selecionar a cidade, ele vai considerar, nesse caso, os seis aeroportos de Londres, né? Além do principal, Heathrow, todos esses aeroportos secundários. Ou seja, aumenta a sua chance de encontrar passagens mais baratas. E eu vou dar até mais uma dica com relação a Dubai. Dubai, muita gente não sabe, mas tem o aeroporto de Sharjah, né? Que é um outro emirado, dentro dos Emirados Árabes, e é 20 minutos de Dubai. Então, se você fica só digitando, né, Dubai, o DXB, que é o código do aeroporto internacional de Dubai, o principal aeroporto de Dubai, você pode estar deixando passar aqui boas oportunidades para Sharjah. Ou seja, por exemplo, você pode pegar um voo da Qatar, de São Paulo para Doha, e de Doha para Sharjah. Então, eu sempre aconselho, né, você, na sua busca, considerar a cidade. Digita aqui o nome da cidade e você vai ver os aeroportos que vão aparecer. E você seleciona a cidade, não seleciona o aeroporto, porque aí, como eu falei, aumenta as suas chances de achar as passagens mais baratas. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo, porque eu quero mostrar para vocês também a questão dos filtros, né? Então, eu vou pegar aqui um trajeto aleatório, vamos botar Salvador-Buenos Ares, e aí, de novo, eu estou considerando os dois aeroportos de Buenos Aires, de 7 a 13 de março, uma data aleatória. E aí você vê aqui que ele já me apresenta aqui diferentes opções de companhias aéreas, itinerários, diferentes preços. E aí, o que a gente pode começar a ver aqui? Primeiro, esse voo é um voo que opera sem escala, Aerolinhas Argentinas operam essa rota sem escalas. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é filtrar pelo número de escalas. Se você pegar um voo sem escala e você fizer esse filtro, ele já vai te dar a opção sem escala. Lembrando que a opção sem escala é sempre mais cara que a opção com escala. Por quê? Porque as companhias aéreas entendem que você, por essa facilidade, por essa comodidade, você está disposto a pagar mais. Então, sempre que você estiver fazendo um voo sem escala, você vai estar pagando mais caro do que a pessoa que está fazendo a conexão em um aeroporto. E aqui, a gente está vendo aqui uma parada de uma hora e meia em Guarulhos. Tem várias opções aqui via Guarulhos e Galeão. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer também é o filtro de companhias aéreas. Ou seja, vamos supor que por algum motivo você queira viajar com a Gol. A Gol opera essa rota com escala. Mas vamos supor que por algum motivo de... Que seja pelo programa de fidelidade ou enfim, por algum motivo qualquer, você queira voar com a Gol, você vem aqui, você seleciona apenas a Gol. E aí, ele vai te dar as opções com a Gol. Essa passagem com a Aerolinhas argentina que está aparecendo, inclusive sem escala, é porque esse deve ser um voo compartilhado. Ou seja, tanto a Aerolinhas quanto a Gol vendem esse bilhete. Por isso que ele está aparecendo aqui. E aí, o que eu quero mostrar para vocês também é que quando você faz esse filtro, aquelas duas ferramentas que eu mostrei lá no início, tanto o calendário quanto o gráfico de preços, eles já ficam atualizados para esse filtro. Então, você vê aqui... E aí você consegue ver que em março tem muitas opções de você ir e voltar pagando esse melhor preço de R$2,488. Outra coisa é a questão de horário. Aqui você também pode ver, por causa dos meus compromissos ou por qualquer motivo que seja, eu preciso sair depois da hora do almoço. A partir de uma hora. E a partir do momento que você faz esse filtro, reflete aqui nessas ferramentas tudo o que você está buscando. Você pode filtrar aqui pela escala, como eu falei, os aeroportos de conexão, duração do voo. Às vezes você tem uma escala muito grande, como esse é o caso aqui. Uma parada de 16 horas e meia praticamente em Guarulhos. De repente você quer filtrar... Não, essa duração total do voo tem que ser menos... Da viagem, né? Duração total da viagem tem que ser menos de 14 horas. Aí ele vai te apresentar exatamente as opções que estão de acordo com os filtros aqui que você escolheu aqui em cima. Agora, uma função muito legal aqui do Google Flights é o explorar, né? Então você vem aqui no lado esquerdo, você clica em explorar, você fala de onde você está, vamos supor, São Paulo. Uma passagem de ida e volta, para onde? Aí você vai escolher, ó. Você vai ter aqui as datas, vamos supor que você tem datas que você sabe que você pode viajar, férias do trabalho, férias da faculdade, que seja. Vai botar aqui e aí ele vai te dar todos os destinos que você imagina. Então, assim, você vê aqui, ó, que você vai chegando mais perto e ele vai te dando as opções de preço para esse intervalo aqui de datas. Aqui você também... O interessante também é que você tem os filtros. Então, mesma coisa, é com paradas, escalas, preços, horários. Não, quero pagar até 5 mil reais, uma coisa assim. Tudo isso você consegue botar aqui. Por exemplo, na Europa, né? Que são vários destinos. Você vai dando o zoom in e ele vai te dando as opções de destinos para esse intervalo aqui de data e quanto você pagaria. Varsóvia, Berlim, Milão. Então, essa função explorar, ela é muito interessante porque você consegue realmente ter uma boa visão. E o interessante é que, às vezes, você pode se surpreender com os valores. Porque, de repente, você fazendo essa comparação, né? Você vê assim, não, de repente, vale a pena ir para Los Angeles. Olha só, Los Angeles está 3,148. Está, nesse caso aqui, mais barato do que para Miami. Você, de repente, pode pensar assim, pô, mas Los Angeles é muito mais longe que Miami. Pois é. Mas aqui, para essas datas, você está vendo que está mais barato do que ir para Miami. Ou, de repente, você fala assim, Nova York, Nova York 3,900. Para Londres, 4,200. Eu sempre quis conhecer Londres, já conheço Nova York. De repente, por essa diferença de preço, de repente, eu posso ir para Londres. Enfim, ter acesso a esses preços, né? Visualizar os preços dessa forma, com certeza, você fica com opções. E até, como eu falei, você pode se surpreender com um determinado destino que você sempre, de repente, quis muito visitar. Você pode acabar definindo o destino da sua viagem dessa forma. Voltar aqui para a nossa página inicial, tem ainda algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de voos dentro da Europa. A Europa é um continente que tem muita empresa low cost, muito voo barato. Vamos considerar aqui que a gente vai de Barcelona para Paris. E aí eu vou considerar os dois principais aeroportos de Paris, né? Charles de Gaulle e Orly. Sua ida dia 26 de fevereiro. Bem, primeiro que ele já me dá aqui um indicativo de que se eu for no dia seguinte, no dia 27, a passagem está mais barata, R$121. Mas vamos supor que essa é a data que eu preciso viajar, não tenho flexibilidade. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão das malas, né? O Google Flight, como eu falei, ele apresenta todas as opções de voo nessa rota. Tanto com empresas low cost, como as empresas legacy, as empresas tradicionais. Então, assim, os voos mais baratos aqui, que são das empresas low cost, R$235, não inclui mala. Então, se você quiser fazer uma busca, né? Imagino que se você está na Europa, pelo menos bagagem de mão, né? Você vai ter, pelo menos. Você clica aqui e ele já dá uma atualizada. Ou seja, esses aqui já são preços com uma bagagem de mão. Lembrando aqui que na Europa, essas empresas low cost agora estão cobrando, inclusive, a bagagem de mão. Não só a bagagem despachada. Então, é bom você realmente olhar esses preços com atenção para saber exatamente o que inclui essa tarifa. E aí, eu vou mais além. Se a gente selecionar, por exemplo, esse voo da Ryanair aqui, e vamos supor que você viaja para a Europa e está com uma mala para ser despachada, você está vendo aqui que a bagagem de mão já está incluída nesse valor, R$399. E a primeira mala para despachar, ela está entre R$199 e R$273. Então, com isso, você consegue ter uma ideia melhor de quanto vai ser essa passagem, né? Considerando todos esses gastos extras que você vai ter. E é muito importante ter cuidado, realmente, com as passagens low cost, porque eles cobram tudo, né? Ryanair mesmo, vou dar até um exemplo. Eles cobram para você imprimir o seu cartão de embarque no aeroporto. Ou seja, é bom você levar no celular ou impresso. Caso contrário, para usar a impressora deles no aeroporto, eles vão te cobrar. Então, indo aqui, você consegue realmente selecionar o voo e saber exatamente o que você vai estar pagando. Então, aqui, a tarifa plus dele inclui uma bagagem despachada de até 20 quilos, uma bolsa pequena, você vai reservar o seu assento, enfim. E aí sim, aqui, você consegue ter uma ideia melhor de valor. E nesse caso, olha que interessante, a tarifa plus de 34 euros, ela está mais barata do que essa tarifa aqui, que é a tarifa value, que é só com uma bagagem, um item, uma mochila, alguma coisa, por 43. Ou seja, isso acontece às vezes também, tá? Não estranhe, porque isso é normal. E isso acontece, tá? Não acho estranho se você achar, de repente, uma tarifa que você vai ter direito a mais coisas, mais barata do que uma tarifa, mais restritiva, ou que você só vai ter, nesse caso, um item para você levar, né? Uma mochila, por exemplo. Então, isso acontece, não estranhe, faz parte do mundo das passagens aí aéreas. Agora, eu quero mostrar aqui mais um exemplo, porque assim como na Europa, na Ásia também tem muita passagem barata dentro da Ásia, né? Muita empresa aérea low cost. E aí, eu quero fazer uma simulação aqui com vocês. São Paulo, Singapura, Singapura, Bali, Bali, São Paulo. Joguei mais datas aqui aleatórias. E a gente está vendo que para esse bilhete inteiro, ou seja, se a gente fosse emitir exatamente isso aqui, a gente estaria gastando 10.024 reais. Beleza. Se eu tirar o trecho interno dentro da Ásia, ou seja, se eu não emitir essa passagem dessa forma e excluir o voo interno, essa passagem cai para 8.600, ou seja, já é uma diferença considerável. E aí, o trecho Singapura, Bali, eu posso emitir separadamente. Ou seja, você vai ver aí esses valores de em torno de 500 reais. Mas, nesse caso, não seria o valor final, porque eu imagino que se você levar a mala, né? Uma viagem para a Ásia, em geral, não dá para ir só de mala de mão. Você tem que levar uma, despachar uma bagagem. Você tem que considerar o valor aqui também, porque são empresas aéreas low cost. Você vai ter que considerar o valor da bagagem. Mas, mesmo assim, você vê que é uma diferença, assim, considerável, né? A gente saiu de 10.600, desculpa, 10.020 e pouco. Estamos em 8.600 e aí a gente vai incluir isso aqui. Você está vendo aí que dá para fazer uma economia considerável. E nesse trecho específico, eu acho que a gente pode ir até mais. Eu vou até além e vou mostrar mais uma coisa com relação ao Singapura Bali. Singapura Bali é um trecho operado pela KLM. Tanto a ida quanto a volta, né? Singapura Bali, Bali e Singapura. Ela é uma continuação do voo de Amsterdã, que para em Singapura e continua para Bali. E nesse caso, a gente poderia até filtrar só pela KLM. Aí você vai me perguntar, mas Dan, por que você está fazendo isso? Porque esse trecho você consegue emitir pelos miles. Então, se você tem milha dos miles, você consegue emitir esse trecho da KLM. O que tornaria a sua viagem ainda mais barata. Por quê? Você só pagaria aqui a taxa de embarque e aí você deixaria esse trajeto inteiro ainda mais barato. Porque aí você não precisaria comprar o bilhete com a low cost, que você consegue emitir isso com milhas. Então, você conhecendo todas essas opções, essas alternativas, você consegue baratear ainda mais a sua viagem dentro da Europa ou dentro da Ásia. Agora aqui, mais um exemplo, pessoal, para a gente fechar. Eu vou imaginar que eu vou de Belo Horizonte para Santiago do Chile, dia 8 de março. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente finaliza, ou seja, como é que a gente parte dessa página para a compra da passagem em si. E aí vamos supor que eu optei por esse voo. Via Guarulhos, uma hora, quase duas horas em Guarulhos, escolhi esse voo, é o melhor para mim. E aí você consegue ver aqui que ele vai te dar algumas opções para você comprar esse bilhete. É nessa hora realmente que você sai do Google Flights e você é direcionado para o site onde você vai de fato efetuar a compra do bilhete. O que eu quero trazer aqui, chamar a atenção aqui para vocês, pessoal. É comum ver, como nesse caso aqui, opções mais baratas do que no próprio site da companhia aérea. Nesse caso, a opção nem está tão mais barata assim. Mas eu sempre recomendo você comprar direto com a companhia aérea. É muito mais fácil tratar com eles caso você precise fazer uma remarcação, caso você tenha algum problema. Enfim, até para a empresa te contactar se o voo vier a ser cancelado, alterado, é mais fácil. Então, a minha sugestão aqui é comprar diretamente com a Alatam, você clica em continuar e você vai ser direcionado para a página da Alatam já com o voo selecionado, o horário. Ou seja, você já cai praticamente na área do pagamento. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que agora você também consiga usar o Google Flights para achar passagens mais baratas, economizar um pouquinho na sua passagem aérea. Isso é muito importante. Caso tenha ficado alguma dúvida ou caso precise de alguma ajuda em algum itinerário específico, deixe aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer de ajudar. E, se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!